Você deve estar vendo o que está acontecendo no mundo, né? As taxas de juros globais estão cada vez mais indo para zero e até mesmo negativo, né? Podemos conviver com taxas de juros negativas? Isso é um grande puzzle, talvez, que se coloque hoje, né? Sobre a economia e as finanças no mundo inteiro, né? Em tese, a gente sempre se acostumado assim, olha, para eu postergar o consumo, né? Para eu não usar alguma coisa hoje e usá-la amanhã, eu preciso ser remunerado por isso, né? Então, vamos olhar se faz algum sentido econômico, né? Para a gente ver taxas de juros negativos, o que pode ser o futuro? Porque eu acho o seguinte, se a gente vai caminhar cada vez mais para taxas negativas, então o que a gente tem que fazer? Comprar tudo o que tem por aí, porque essa NTNB de 3,70% de juros real não vai existir mais. Se, por outro lado, a gente vai ver umas taxas de juros abrindo lá fora, ou seja, subindo lá fora, então a gente tem que se preparar porque o mundo vai ficar com taxas de juros mais elevadas e os preços dos títulos vão cair. Então, vamos pegar quem começou com essa história, o que define, o que a gente tem que ver? Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês, olha, se a gente está numa situação conjuntural em que esse juro vai subir uma hora ou se isso aqui é estrutural, né? Então, e se é estrutural, a gente precisa olhar para um negócio que é a taxa neutra, é uma taxa de equilíbrio de longo prazo de juros. Quem propôs isso foi um economista sueco chamado Knut Witzel. E ele, isso aqui é o gráfico dos fundos imprestáveis do Witzel, né? Imprestáveis, né? Não imprestável, né? São duas coisas bem diferentes. Eu acho que o Witzel era um economista prestável, né? Embora tenha muito economista imprestável por aí. Então, vamos lá. Primeiro, o que que tem? Tem uma curva aqui que você vai poupar um dinheiro, né? Ou seja, poupar é o dinheiro que você tem que você não consumiu. Então, como é que você poupa? Conforme aumenta a taxa de juros, você poupa mais, certo? Você não é bobo, você vai ser mais remunerado, você aumenta o quanto você está poupando. Então, a curva de oferta de poupança, ela é positivamente inclinada. Aumenta o juro, aumenta a quantidade que você está disposto a economizar, certo? Agora, os investimentos, eles são negativamente inclinados em relação à taxa de juros. O que que isso quer dizer? Eu sou empresário, para eu investir, eu preciso tomar dinheiro emprestado. Se eu vou tomar dinheiro emprestado, quando o juro sobe, eu tomo menos dinheiro emprestado, eu invisto menos. Então, esse aqui é o nosso juro de equilíbrio estrutural inicial. Então, a gente estava aqui. O juro 1, de equilíbrio. O que que está acontecendo no mundo hoje? Basicamente, tem duas grandes forças aqui, dando uma bagunçada, fazendo um ziriguirum nesse negócio. Tem, primeiro, que as pessoas estão ficando mais velhas, né? Então, se as pessoas estão ficando mais velhas, você, o que que você faz hoje? Você sabia que antes você era um homem das cavernas, né? Ou eu ainda sou, né? Mas as pessoas normais, elas se desenvolveram, né? Então, o que que elas sabem? Elas sabem que elas vão se aposentar em um determinado momento e elas não vão poder mais trabalhar e acumular grana. Então, elas têm que salvar, elas têm que poupar para esse período lá na frente. É diferente do homem primitivo, que ele tinha que caçar e comer, né? Deixa eu parar com isso aqui, que está insuportável. Pronto, voltei. Aí, o homem primitivo, ele achou um peixe ali, ele não sabe se ele vai durar até a noite, ele vai e come o peixe. Hoje, você sabe que você vai, aos 70 anos, você não vai ter muita força para trabalhar, você vai durar até os 90. Então, você vai ter que ter acumulado alguma coisa. Então, como a população vai ficando mais velha, os fatores demográficos, o que que acontece? As pessoas, sabendo disso, elas se dispõem a poupar mais. Então, por uma questão demográfica, a taxa, as taxas de poupança estão aumentando. Então, note o que que está acontecendo aqui. As taxas de juros vão ficando menores. As taxas de juros de equilíbrio. Isso aqui é um novo equilíbrio. Mas, paralelamente a isso, também existe a tecnologia. E a tecnologia é o quê? O preço das coisas vai ficando tudo. O preço de um bem de capital é muito menor, porque a tecnologia, ela consome menos capital. Então, para investir um tanto, para te gerar uma certa capacidade produtiva, agora o investimento é muito menor. As forças tecnológicas vão empurrando a demanda por investimento para baixo. Então, a demanda por investimento, ela vai contraindo. Esse aqui é o seu I1, esse aqui é o seu I2. Então, de novo, você chega a um I3 ainda menor. Note que você tem forças que cada vez vão jogando juros de equilíbrio para baixo. E nada te impede, ao contrário, o que que eu estou dizendo aqui? O mundo vai ficar cada vez mais velho, que é esse fenômeno aqui, S1 virando S2, e vai ficar cada vez mais tecnológico, I1 virando I2. E a gente pode chegar num momento em que, na verdade, a gente vem para cá. O mundo fica tão velho que essa taxa se expande tanto, essa taxa de poupança, esse aqui seria o S3, vai? E essa taxa de investimento encolhe tanto por conta da demografia, que a gente vai parar num I4 que é menor do que zero. Taxa de juros negativa estrutural e natural. É possível, sim, ter, portanto, em termos estruturais e não apenas conjunturais, taxas de juros negativas. Então, pode ter parecido uma conversa teórica isso aqui, mas, na verdade, tem uma implicação fundamental, que é o grande bull market dos mercados de bonds, que começaram ali nos anos 70, que é o preço do bondo subindo e os juros caindo, a gente vai ver continuidade desse fenômeno ainda por muito tempo. E esse 3,5%, 3,7% que você está vendo de juros real na sua NTNB é para você tomar lote disso. Compre as suas NTNBs 2050, porque isso é uma raridade num mundo cujo juros pode ficar cada vez mais negativos. Esse era o meu recado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí